Os gabaritos oficiais das provas objetivas do Enem 2014 já estão disponíveis na internet, na página do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Qualquer pessoa pode ter acesso às respostas oficiais das 180 questões, já que não é necessário informar número de inscrição e nem senha do candidato. O resultado final do Enem, incluindo a correção da redação e das questões abertas, só será divulgado em janeiro de 2015, em data ainda a ser definida. Neste ano, mais de 6 milhões de pessoas fizeram as provas do Enem em 1.752 municípios de todo o país. De Brasília, Carolina Rocha.